I never made it, but I know how it takes someone Audio Jungle Audio Jungle Abra seu livro na página 15 pra gente começar as nossas atividades, vamos lá? Atividades, discurso direto Há diferentes modos de contar uma história Pode ser narrar a aventura, com ou sem diálogos Em 20 mil léguas submarinas, há vários trechos mostrando os diálogos entre os personagens 1. Leia este trecho Uma caçada me exclamou quando lhe mostrei o bilhete A. Pinte de vermelho o trecho que corresponde à fala do narrador B. Pinte de laranja o trecho que corresponde à fala do personagem C. Qual sinal gráfico indica a fala do personagem neste trecho? Aspas ou travessão? D. Qual sinal de pontuação separa a fala do personagem da fala do narrador? Travessão, vírgula ou ponto de exclamação? Pausem o vídeo, respondam que nós já vamos conferir as respostas Então, vocês tinham que pintar de vermelho Nid exclamou quando lhe mostrei o bilhete Tinham que pintar de laranja uma caçada? E qual sinal gráfico indica a fala do personagem neste trecho? O travessão, muito bem E qual sinal de pontuação separa a fala do personagem da fala do narrador? A vírgula, muito bem Vamos para a próxima atividade? Exercício 2 No trecho abaixo foi retirada a pontuação de diálogo Insira, considerando que os trechos sublinhados são as falas dos personagens Então, olhei para baixo A superfície negra sobre a qual nos encontrávamos Realmente era feita de placas lisas de ferro Unidas por rebites O monstro era uma espécie de máquina Se é um submarino, deve ter tripulação Observei Estamos salvos Conceiu exclamou Não tenho tanta certeza Disse Nid voltando a olhar para uma escotilha que se abriu de repente Pausem o vídeo Respondam que nós já vamos conferir as respostas Então, vocês tinham que colocar aspas Se é um submarino, deve ter tripulação Fecha aspas Vírgula, observei Novamente Abre aspas Estamos salvos Fecha aspas Vírgula Conceiu exclamou Abre aspas Não tenho tanta certeza Fecha aspas Vírgula Disse Nid voltando a olhar para uma escotilha que se abriu de repente Se você fez assim, você acertou Vamos para a próxima página? Página 16, exercício 3 Leia agora um trecho de 20 mil léguas submarinas publicado por outra editora O diálogo ocorre quando o capitão Nemo explica o funcionamento do Nautilus para o professor Aronax Eu vou ler para vocês Capitão, eu o admiro Não pude deixar de dizer Você descobriu o que talvez os homens descubram algum dia A verdadeira força da eletricidade Não sei se a descobrirão ou não Respondeu friamente o capitão Nemo Mas veja este relógio, ele é elétrico Este outro mostrador, também elétrico Indica a velocidade do Nautilus É maravilhoso, observei Tem razão em explorar esse agente Que substituirá o vento, a água e o vapor Então, no A Pinte de vermelho o trecho que corresponde à fala do narrador B Pinte de laranja o trecho que corresponde à fala do personagem C Qual sinal gráfico indica a fala do personagem nesse trecho? Aspas ou travessão? D Qual sinal separa a fala do personagem da fala do narrador? Travessão, vírgula ou ponto de exclamação? Pausem o vídeo, respondam Que nós já vamos conferir as respostas Então, no A Vocês tinham que pintar de vermelho O trecho que corresponde à fala do narrador Então, no primeiro parágrafo Não pude deixar de dizer No segundo parágrafo Respondeu friamente o capitão Nemo E no terceiro parágrafo Observei No B Vocês tinham que pintar de laranja A fala dos personagens Então, no primeiro parágrafo Capitão, eu o admiro Você descobriu o que talvez os homens descubram algum dia A verdadeira força da eletricidade No segundo parágrafo Não sei se a descobrirão ou não Mas veja este relógio Ele é elétrico Este outro mostrador, também elétrico Indica a velocidade do nautiluz E no último parágrafo É maravilhoso Tem razão em explorar esse agente Que substituirá o vento, a água e o vapor Então, essas falas Vocês tinham que pintar de laranja Que é as falas dos personagens E no C Qual sinal gráfico indica a fala do personagem Neste trecho? O travessão No D Qual sinal separa a fala do personagem Da fala do narrador? O travessão Ainda na página 16 Está explicando o que é discurso direto É aquele em que o narrador reproduz fielmente A fala dos personagens Não há uma maneira única de marcar o discurso direto Podem-se usar aspas e vírgulas Ou travessões para diferenciar e separar fala Do personagem do narrador Aspas e vírgula Uma caçada Nid exclamou Travessão É maravilhoso Observei Façam essas atividades com bastante atenção e capricho A CIDADE NO BRASILE 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 A CIDADE NO BRASILE